Música Você está pensando em fazer aquela imagem com o drone? De fundo você está vendo um barulhinho? Aqui temos um drone especialmente para você, daí de casa você quer fazer a imagem espetacular do seu comércio? Entre em contato com a Lagoa TV pelo 999303734 ou entre em contato 36722835. Aproveite a sua oportunidade. Música Música A promulgação da lei que cria no Estado, de São Paulo, um programa de fomento à economia solidária completa sete anos em dezembro, mas até hoje não foi regulamentado pelo governo estadual. Para você regulamentar uma lei você tem que ter um decreto assinado pelo governador, que diz a forma que vai ser a aplicação dessa lei. Então a gente enquanto sociedade civil, enquanto movimentos sociais, movimento social de economia solidária, as cooperativas, associações, empreendimentos, entidades de apoio e fomento, nós estamos aqui reunidos para fazer essa pressão para o poder público regulamentar essa lei, para que de fato a gente tenha uma política de Estado. A expectativa na audiência pública da Assembleia Legislativa era de sensibilizar o governador Márcio França para a causa das cooperativas. A economia solidária veio somar para aquelas pessoas que já não podem mais estar no mercado de trabalho e também para aquelas que querem entrar. No caso da minha cooperativa, são mulheres que já não, para o mercado, já não teriam idade, escolaridade, então para a gente nisso ajudou muito. Nós vamos cobrar o compromisso do governo, do Estado, seja ele quem for, para que os projetos ligados à economia solidária sejam resolvidos. E tem uma lei para definir a economia solidária do Estado de São Paulo. Eu tenho quatro projetos de lei ligados à economia solidária. Os projetos não andam porque não tem uma lei que regulamenta a economia solidária no Estado de São Paulo. De autoria do deputado José Carlos Aleluia, do DEM da Bahia, o projeto permite a Petrobras negociar ou transferir titularidade de contrato de exploração de petróleo em uma área de pré-sal na Bacia de Santos, que foi cedida onerosamente pela União em 2010. A sessão onerosa é um acordo entre a Petrobras e o governo federal para exploração de campos do pré-sal, que equivalem a cerca de 5 bilhões de barris de petróleo. Como contrapartida, a estatal vendeu 120 bilhões de reais em ações, enviou para os cofres da União 74 bi e investiu 46 em infraestrutura. Só que agora, na hora de explorar este petróleo, o projeto de lei permite a sessão de 70% desses campos para as empresas multinacionais, sem qualquer custo de licitação e com os mesmos benefícios fiscais previamente acertados. Os prejuízos aos cofres da União podem chegar a meio trilhão de reais. É internacionalizando de vez a nossa economia e entregando na Bacia das Almas uma riqueza estratégica. Porque é bom lembrar que a Petrobras, inclusive, tem tecnologia de ponta reconhecida internacionalmente e tem uma diretoria que cuida de pesquisas para energias alternativas. retirando-se a Petrobras, ou seja, os 70% dos 5 bilhões de barris de petróleo que são, de direito, garantidos para explorados pela Petrobras e que agora este governo golpista quer passar para a iniciativa privada e principalmente os petróleos internacionais, vão dar um prejuízo na ordem de, acreditem se quiser, 500 bilhões de reais sobre a exploração dos 5 bilhões de barris. Chegando, e é o projeto deles, de avançar no excedente da sessão onerosa que estudiosos estão apresentando algo em torno de 10 a 15 bilhões de barris em prejuízo na ordem de 2 trilhões de reais. A petição online será enviada ao Ministério do Interior e à Embaixada do Brasil na Rússia. O documento pede que os brasileiros presentes no vídeo peçam desculpas publicamente à mulher e a todos os cidadãos russos por machismo, insultos, humilhação, além de desrespeito às leis da Federação Russa. Segundo a ativista Alená Popova, as leis na Rússia preveem a punição de quem agredir publicamente a honra e a dignidade de outra pessoa. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com www.lagoatv.com